Olá, começa agora mais um Resenha BQ. E nessa edição vocês verão. Indivíduos realizam direção perigosa com moto furtada. Bombeiros localizam 18ª vítima do rompimento da barragem de Bento Rodrigues. Bierfest movimentou o centro da cidade. Essas e outras notícias agora no Resenha BQ. A Casa Moreira é uma empresa especializada em parte hidráulica, pisos, revestimentos, acabamentos em geral e conta com aproximadamente 12 mil itens trazendo as melhores opções para o seu imóvel. Além disso, a Casa Moreira possui uma equipe super especial para melhor atender. Só quem tem o certificado de melhor loja de acabamentos da cidade pode oferecer aos seus clientes bom atendimento, preço, comodidade e melhores condições de pagamento. Casa Moreira, Avenida Dom Pedro II, 832, Bairro Passarinhos. Estacionamento exclusivo e horário especial de atendimento. Venha para a Casa Moreira, porque aqui a nossa missão é a satisfação total de nossos clientes. Na tarde do último domingo, dia 13, policiais militares compareceram à rua Bahia, no bairro São Sebastião, onde ocupantes de uma moto Honda Azul, produto de furto, realizavam direção perigosa. Foi iniciada a perseguição ao veículo, que veio a se colidir frontalmente com uma viatura e os autores de 22 e 23 anos abordados. Os mesmos ainda alegaram possuir uma arma de fogo que estava escondida na residência de um deles na cidade de Barroso, sendo encontrada pelos militares, juntamente com certa quantidade significativa de maconha, além de dinheiro, uma balança de precisão, materiais para recarga de munição e produtos de procedência duvidosa. A motocicleta foi apreendida para o depósito credenciado e aos autores foi dada a voz de prisão em flagrante e conduzidos até a delegacia policial de plantão, juntamente com todo o material arrecadado. Policiais militares compareceram nas proximidades da Praça de São Sebastião, no último sábado, após receberem uma denúncia anônima de que um adolescente de 16 anos de idade estaria realizando tráfico de drogas naquele local. Militares o abordaram e encontraram com ele um cigarro artesanal de maconha e o menor ainda informou que havia mais uma porção da substância em sua residência. Com a autorização de sua avó, a equipe policial realizou buscas e encontrou uma bucha de maconha no guarda-roupa e 100 pedras de craque no porão. Ao ser indagado quanto à procedência da droga, o adolescente relatou que comprou pelo valor de 300 reais de um indivíduo no bairro das mansões e que venderia cada pedra por 10 reais. Foi dada voz de apreensão ao menor de idade que foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil acompanhado por sua representante legal de 35 anos de idade. Quatro adolescentes com idades entre 14 e 17 anos foram apreendidos na tarde do último sábado, dia 12, quando faziam uso de entorpecentes em um casebre localizado no bairro de Nis. Um dos adolescentes de 17 anos de idade atestou ser o proprietário da droga e disse ainda que com a ajuda de outro adolescente prepararia o produto para a venda. No local foi localizado um tablete e quatro buchas de maconha, além de uma faca e vários aparelhos celulares. Os adolescentes foram apreendidos e conduzidos à presença da autoridade competente juntamente com o material encontrado. Na manhã do último dia 9, bombeiros de ouro preto compareceram na MG 129, mais precisamente nas imediações da barragem do Fundão, a cerca de 800 metros do local do rompimento da barragem na cidade de Bento Rodrigues, onde localizaram o corpo da 18ª vítima do acidente. Primeiramente, os bombeiros tiveram que utilizar uma retroescavadeira para chegar até a cabine do caminhão, que era conduzido por Ailton dos Santos, de 55 anos, procedente de Catas Altas da Noruega. O corpo do motorista ainda estava preso entre as ferragens. Foi acionada a perícia e a funerária para os demais trabalhos. Ao todo, segundo informações, 19 pessoas morreram no acidente ocorrido em 5 de novembro de 2015 e centenas ficaram desabrigadas. Até o momento, ainda não foi localizado o corpo de Edmilson Pessoa, de 48 anos. No próximo bloco, 4 bairros de Barbacena somam quase 20% dos casos de dengue. Ato contra o governo Dilma reuniu manifestantes no centro de Barbacena. Até já! Olá, nós somos Uptime e nós não queremos que você fale inglês. Espera aí, gente. O que é isso, Bernardinho? A gente não quer que o pessoal fale inglês. Chaca comigo, André. Você vai entender. Nós, no Uptime, queremos que você vá muito além. A gente quer que você viaje, porque o inglês te leva a lugares que você nunca imaginou conhecer. Que você acerte, mas se não acertar na primeira, na segunda ou na terceira, que você não desista. Realização exige persistência. Que você conquiste, e para muitos, é impossível. Pois quem decide o que é possível é você, e não os outros. A gente quer que você cante, mesmo que seja fora do tom. Que sua vida não precise de legendas. A vida é aquilo que acontece quando você está tentando traduzir. A gente quer que você viva o inglês. Isso é ser fluente. Seja fluente. Viva o inglês. Uptime. Transformado. Viva. Está pensando em mudar as cores da sua casa? Então vá até a Bravalto Tintas. Lá encontrará os tons certos que combinam com você. E se tiver dúvida, a Bravalto Tintas tem um profissional que irá até a sua residência, para lhe ajudar. E sem custo. Além de a Bravalto Tintas trabalhar com as melhores marcas do mercado, ela tem o melhor preço, possui diversas condições de pagamento, e você tem a oportunidade de negociar com o dono. Ah, e a Bravalto Tintas atua também no segmento de tintas automotivas. Está esperando o quê? Corra logo para a Bravalto Tintas. Rua Cesar Alvim 454, no bairro Caminho Novo. E o telefone é 3332-3355. A Secretaria de Saúde de Barbacena divulgou na última quarta-feira, dia 9, uma lista com os bairros que mais concentram casos de dengue atualmente. Os números mostram que os bairros Santo Antônio, Caixaras, Centro e São Pedro somam 88 dos 373 casos notificados da doença. De acordo com a Vigilância de Saúde da cidade, o bairro Santo Antônio é o que mais tem casos de dengue com 24 notificações. Em seguida, com 23, está o bairro Caixaras, o Centro com 21 e o bairro São Pedro com 20 casos. Ao todo, são 373 casos notificados e 73 confirmados da doença. Nestes locais, o lixo é um dos maiores problemas da Força-Tarefa montada para combater os focos. Por isso, o trabalho foi intensificado e o município solicitou ao Estado um carro fumacê. Os produtores de cerveja artesanal de Barbacena e região se reuniram na Praça dos Andradas para o primeiro festival da cerveja artesanal, o Bierfest, que aconteceu entre os dias 9 e 12 deste mês. Além das cervejas, o evento contou com a excelente gastronomia da cidade através de seus bares e restaurantes, oferecendo ao público várias opções de degustação. Manifestantes foram ao centro de Barbacena neste último domingo em protesto contra o governo Dilma Rousseff. A concentração aconteceu na Praça Conde Prados e seguiu sentido a Rua 15 de Novembro, onde muitas pessoas participaram do movimento com roupas nas cores verde e amarelo e carregando bandeiras do Brasil. Com palavras de ordem como Vem pra Rua e Fora PT, o grupo usou apitos, faixas e cartazes para demonstrar a insatisfação com o atual cenário político do país. O movimento 2x2 Dança de Salão é um projeto que tem como objetivo reunir e motivar todas as academias e amantes da dança de Barbacena e região, assim como produzir bailes, workshops, palestras, excursões a casas de danças, entre outros. E para dar vida a uma das várias metas, a dançarina profissional e idealizadora do projeto, Gisele Melo, trará para Barbacena na próxima sexta-feira, dia 18 de março, a Casa de Bamba, um projeto de samba de gafieira e forró que está comemorando sete anos de sucesso. O baile acontecerá no restaurante Ginuzil Candelabro e receberá o prestigiado dançarino Marcelo Chocolate, acompanhado de sua partner Tamara Santos. No sábado, às 14h, terá um workshop de samba de gafieira e forró para todos os níveis na Bituca Universidade de Música Popular. Completando a agenda, no mesmo sábado, pela manhã, Marcelo e Tamara participarão do projeto Mais Cultura na Escola Alberto Correia, no bairro São Francisco. Venda de ingressos no Toca Music Bar e nos telefones 32 9 9149 7426 e 98828 8424. Obrigada pela audiência, uma ótima semana e até a próxima segunda. Tchau, tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto